O que é o Número? O que é o Número? Isso é fato, isso aí é inegável, entrando lá, inclusive a coordenação está isolada para não cair para cima do povo, isso é fato. O que é o Brejinho? Brejinho, desculpa, Brejinho. Exemplo aqui, o quinto ano, juntando as duas serras, dá 60 alunos. O sétimo ano, se juntar as duas serras para nuclear, vai dar 65 alunos. Olha, o infantil 4, só de crianças, vai dar 27 alunos. Temos sala com 65 alunos, 46, então, resumindo. Eu não vejo a estrutura, principalmente da Serra Brejinho, para receber um contativo de alunos desse. Eu não sei qual é a ideia da secretaria, não sei, ela vai dizer se é obrigado realmente fazer isso ou não. Mas, eu acho que é o seguinte, em primeiro lugar, eu não sou salvador da pátria, não. Agora, eu justifico o meu salário trabalhando. E, assim, eu não tenho medo de colocar a caratapa, não. Se a briga for do povo, eu compro toda hora. Pode me chamar, estou pronto toda hora. Então, pessoal, eu queria dizer o seguinte. É importante essa vinda, é importante o que a gente vai ouvir da secretaria, mas eu queria dizer à secretaria o seguinte. Nunca esqueçam disso. O prefeito que está lá é quem manda na secretária e por aí vai. Mas o prefeito que está lá foi eleito pelo povo. Tem que fazer o que a maioria quer. Aqui está a Serra Areias. Eu acho que pais e irmãs estão quase que em peso. A baixa assinado que eles fizeram, deu mais de 450 assinaturas. Então, eu acho que é assim. Eu sempre falo uma palavra aqui, chama-se bom senso. Tudo que você for fazer, em qualquer área que seja, temos que usar o bom senso. Então, aqui, eu disse, se isso realmente... A gente não ouviu ainda a secretária, mas até a gente ouviu dela aqui, que isso não vai acontecer. Já saiu daqui todo mundo feliz. Mas, se isso realmente chegar a acontecer, vai ser uma falta de bom senso tremenda. Queria falar também da situação do Taquari. A escola do Taquari, infelizmente, o pessoal do Taquari não se organizou igual a vocês. Mas, eles ligaram para mim agora, hoje à noite, me passando a quantidade de alunos. É uma escola pequena, que a maioria dos alunos foi deslocado para a Lagoa do Alto. Isso já foi uma problemática, mas deslocou. Mas, é uma escola que tem uma estrutura melhor do que a da Lagoa do Alto. E lá tem 80 alunos. 80 alunos. E a escola, pelo menos o que a gente vê falar, é que a escola do Taquari é para fechar. E ainda vem um agravante, que, inclusive, eu conversei até com o senhor presidente, lá em cima, que, se eu não tenho certeza, lá foi feita uma obra de investimento da Secretaria de Educação, uma quadra poliesportiva, tem poucos anos. Segundo, eu conversando com algumas pessoas, não tenho a certeza disso, tem que ver juridicamente, até se a secretária ou a representante da secretária que está aqui puder responder essa pergunta, eu vou ficar muito grato, que, quando se faz um grande investimento em uma determinada escola, existe um período legal que ela não pode fechar, porque ela teria que estar pagando aquele investimento com alunos. Então, a quadra lá, ela deve ter, o que, uns dois anos, foi um investimento de 500 mil reais, com a quadra poliesportiva, na escola do Taquari. E tem muito mais estrutura do que a Lagoa do Alto. Não cheguei a conversar, não cheguei a conversar com a comunidade da Larginha. Não cheguei a conversar. Não sei qual a opinião da comunidade da Larginha. Que, segundo relatos, também irá fechar. Eu sei que, mais uma vez, isso aqui, quem está passando, quem está pagando o preço, sempre é o mais pobre, sempre é o mais fraco. Outro dado importante que me passaram das serras, em quase todas as salas de aulas, tem alunos especiais. Tem alunos especiais. Segundo o que me passaram, uma sala, uma sala para funcionar com aluno especial, ela tem que ter, realmente, a quantidade bem reduzida de alunos. Até porque o repasse que é feito pelo Fundeb, em cima do aluno, ele é dobrado quando se trata de um aluno especial. Porque tem que ter uma atenção especial. Agora, você imagine uma criança de 3, 4 anos, com uma necessidade especial, tendo que se deslocar de ônibus num perfuso desse. A escola estando aqui na porta. A lei diz o seguinte, eu não sei o que tem novo dizendo, mas a lei diz o seguinte, que o aluno, ele tem o direito, principalmente, o rural, de estudar o mais próximo possível. A lei é clara, ela diz isso. Então, assim, se isso vier a acontecer, que se depender de mim, eu tenho certeza que da maioria dos vereadores dessa casa, a gente vai brigar até o fim para que isso não aconteça, mas, se isso vier a acontecer, vai ser uma decepção muito grande para essas comunidades. Não tenho dúvida disso. Entrando nessa parte também da serra, até falaram que tinham comprado 5 ônibus novos. Eu acho que já era nesse pensamento, não sei. Mas a realidade do transporte escolar, ano passado eu fiz um vídeo, mas o nosso colega Cis aqui, e a gente publicou, se não me engano, tinha 4 ônibus quebrados, não era isso? 4 ônibus quebrados, eu acho que era isso. Então, assim, já existe essa carência de ônibus, de transporte. E você pegar um aluno que está estudando na porta de casa, e ter que transportar, rapaz, sinceramente, eu acho de uma grande falta de bom senso. Então, pessoal, olha, estou ao lado de vocês, abraço. Pessoal, eu queria dizer o seguinte, estou ao lado de vocês, não sei o que é que a secretária vai falar, quando ela falar, eu também não vou ter mais o direito de me manifestar, mas eu queria dizer que estou ao lado de vocês, independente do tamanho da briga, mas estamos juntos, e tenho certeza que a maioria dos vereadores da Câmara estão. Agora, eu acho o seguinte, mesmo que a secretaria de Educação confirme que vai tomar, cabe a gente ir para frente com isso. Se for preciso ir ao fora, a gente vai. Se for preciso brigar, agora brigar até o final. Eu acho que só quem sabe o que é o problema, de fato, são vocês. Não é eu, nem o vereador, não. Eu falei, doutora, que não ia disponibilizar, não, mas eu vou quebrar aqui, um minutinho. Eu pedi uma parte aqui na palavra de Júnior, para fazer um complemento, que eu esqueci de falar, é a respeito do objetivo que é a nucleação. Então, quando a nucleação foi criada, ela tem como objetivo reduzir essas classes multisseriadas que tem pouca aluna, que fica até o professor incomodado em dar aula para o mínimo de aluna. Mas a gente vê que não é o caso, a gente vê que tem muitos alunos em sala de aula, aqui, nas duas escalas. Então, o objetivo da nucleação, o objetivo da nucleação é uma coisa que diz respeito a nós, vereadores. se preocupar com os atos e com as ações que o município está tomando, porque nós somos fiscais desses atos. Nós somos fiscais dessas ações do município. Se está dentro do objetivo da nucleação ou não. Se está alcançando o que ele vai direcionar ou não. Então, eu acho que está tendo conflito de interesses. Ora por parte do município em querer reduzir gastos em investimento escolar. Ora por parte da comunidade que está aqui presente com 400 pessoas com abaixo-assinado, que está aqui dizendo que não quer, dizendo que não aceita. Então, esse tipo de ação, Júnior, é uma ação que deve ter uma entrevista, uma pesquisa, em cima dos pais, dos alunos, dos ex-alunos, da comunidade, das lideranças comunitárias, para saber se aceita. Está aqui claramente dizendo que não aceita. Então, é uma questão que a gente, vereador, tem que ver. Qual é a comodidade que vai ter essa nucleação? Está realmente atendendo ao objetivo da nucleação? Porque a função nossa de vereador é justamente essa. É acompanhar esta ação do governo. que eu quero ser bem clara para vocês. É um ato discricionário. Não, ele faz, é na vontade dele, é do interesse da administração. Nós não podemos impedir. Agora, se o ato discricionário for fiscalizado pela Câmara e encontrar irregularidade, ele vai ser punido, representado por isso. Então, eu queria só deixar esse complemento, que nós estamos de olho nos interesses, se é para melhorar os gastos e investimentos do município ou se é para garantir realmente a melhoria da qualidade de ensino. Eu muito boa noite. Pessoal, continuando aqui. Pessoal, eu queria dizer que a palavra do rapaz aí, apesar de não poder falar, foi muito bem colocada. Realmente, educação e investimento. Com você, 100%. O que eu vejo é essa mesma coisa que o dono Iseto falou aí. Aqui eu vejo querer cortar gastos. Querer chegar ao ponto, numa tecla que eu já bati faz tempo, de chegar ao ponto de se demitir gente para se organizar uma folha de pagamento. Eu não vejo outra desculpa. Não vejo outra. Porque assim, é só criança não entendo uma conta dessa. Se uma escola funciona dois expedientes, ela vai ter duas merendeiras. Se ela funciona só um, uma merendeira vai para a rua, vai ficar só uma. Então, a população está vendo que é isso. Só que, repito, a educação tem dinheiro. Isso, Júnior. Só um complemento. Fora a questão do investimento na valorização do professor, que não paga o piso salarial, mas que é da gratificação aos coordenadores. Então, é uma coisa que diverge do interesse. O professor que está na sala de aula não ganha o suficiente para se dedicar e o coordenador que é cargo de confiança, cargo de ganhar gratificação acima do salário dele. Então, não é problema. Pessoal, para finalizar, eu gostaria de dizer ao pessoal da Serra Brejinha, ao pessoal da Serra Arias 1 e 2, ao pessoal do Taquari, que não pôs fazer presente, ao pessoal da Lajinha, que estou à discussão. Faço minhas fiscalizações, vou continuar fazendo. Meu telefone, ele fica disponível na minha página do Facebook. Podem ir para lá, vocês são testemunhas disso, podem ligar. se eu não atender na hora, mas depois eu retorno. Entendeu? Eu vou continuar. Agradeço demais a todos os vereadores, mas principalmente a parceria de CISA, que tem focado muito nessas fiscalizações comigo. Doutora Donizete, eu sei que ela tem muitas ocupações como advogada, Cosa da Cruz mora no sítio, mas a gente vai aumentar a fiscalização, pode ter certeza. Queria dizer também uma coisa, que uma coisa ficasse bem clara. Eu não estou fazendo política, não. Não é tempo para isso, não. Eu passei o período eleitoral aqui e eu acho que fui um dos únicos vereadores que não pediu um voto aqui nessa casa e nem falou o nome do deputado. E nem falei. Eu estou simplesmente pagando meu salário. Eu ganho para isso. Eu ganho para fiscalizar e trabalhar e defender quem depositou um voto de confiança em mim e quem não votou em mim também. Quem paga nosso salário é o povo. Então, eu não quero que o pessoal confunda as coisas. Eu não estou fazendo política. Estou fazendo simplesmente o meu trabalho. Quer dizer que estou ao lado de vocês porque devem é. Meu boa noite e muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos